Boa noite. Mais de 1.200 servidores aposentados da Prefeitura de Campinas vão ter os salários reduzidos. A decisão não cabe recurso. A economia deve ser de 26 milhões de reais por ano aos cofres públicos. O corte vai atingir 1.217 servidores inativos, o que representa 16% dos 7.400 aposentados e pensionistas da Prefeitura. São funcionários que receberam ao longo dos anos adicionais cumulativos nos salários. A fórmula de cálculo de incorporação foi declarada inconstitucional pela Justiça em 2004, no então governo Isalene Tiene. Mas o sindicato dos servidores recorreu e o processo só foi julgado definitivamente em 2009, mantendo a inconstitucionalidade da matéria. Segundo o secretário municipal de assuntos jurídicos, agora a decisão não pode mais ser contestada. A administração vai verificar de que maneira e se o servidor que recebeu indevidamente esse adicional cumulativo deve devolver esse dinheiro. Se deve devolver ou não e que prazo que ele será atingido, se será desde a decisão do acordo, desde a aprovação do acordo, ou cinco anos. Ou não terá que devolver. Esse é o estudo que vai ser feito. A medida vai ser aplicada neste mês. O índice de redução nos salários varia de 3 a 58%, dependendo do histórico profissional de cada servidor. Existem casos de super salários, como um aposentado que ganha 90 mil reais por mês e vai passar a receber 40 mil já no próximo olerite. Mas tem exemplos mais modestos, como um que ganha mil setecentos e oitenta e sete reais e vai passar para mil setecentos e dois. A redução vai gerar uma economia de 26 milhões de reais por ano aos cofres públicos. A questão da moralização do pagamento desses adicionais, que já vem sendo discutido faz tempo, né? E uma reforça de caixa também nessa hora que está importante. A Secretaria de Serviços Públicos de Campinas realizou hoje uma operação para recolher objetos dos moradores de rua da região central da cidade. A Guarta Municipal deu apoio à ação. A ação dos GMs começou logo cedo com a orientação sobre como seriam as abordagens. Aproximadamente 20 homens participaram da operação que passou por três pontos do centro de Campinas, geralmente utilizados pelos moradores de rua para dormir. Eles foram abordados pelos guardas municipais que fizeram a retirada dos objetos. A ação é muito importante porque ela avisa coibir o tráfico de entorpecente e o uso também de entorpecente. Além de aumentar a sensação de segurança para as pessoas que transitam pela área central. Os GMs localizaram muitos cachimbos para uso de drogas, pedaços de madeira e até duas munições. O homem que estava com elas, muito exaltado, negou ser o dono. A munição era sua, não era? De rua, não era amado, não. Este homem que estava entre os moradores veio de Alagoas há cerca de dois meses e busca um caminho para deixar as drogas. A mulher que vive com ele está grávida de seis meses. A gente somos usuários e estamos buscando a melhora, né? Estamos querendo uma recuperação para poder estar seguindo uma nova vida aí, né? Em poucos minutos, a área onde os moradores de rua dormiam ficou totalmente desmontada. O problema é que o espaço fica assim por pouco tempo. Em alguns dias, a área já deve estar ocupada novamente. A nossa ação é contínua, é periódica, para que haja um controle da propagação dessas pessoas em situação de rua. Todos que estavam no local foram qualificados. E os que quiseram foram encaminhados à Secretaria de Assistência Social da Prefeitura. Neste outro ponto, próximo ao Terminal Central, os guardas também fizeram a ação. Todos foram revistados. Por aqui, os homens encontraram mais cachimbos, facas e quase 800 reais em dinheiro. Cinco pessoas foram encaminhadas ao primeiro distrito policial para a averiguação. Entre os abordados, estava este jovem, estudante de doutorado em uma universidade pública. Ele nega que ainda seja usuário de drogas. A relação que eu tenho com eles é uma relação de amizade, como a relação de amizade que eu tenho com qualquer outra pessoa. Eu já usei. Acho que a única coisa que eu poderia falar é que é melhor estar fora das drogas do que dentro. O resultado é positivo. O que nós não podemos é cruzar os braços e deixar a situação piorar. Diversos produtos apreendidos pela Receita Federal no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, vão ser leiloados amanhã. A expectativa é arrecadar um milhão de reais. Vão ser leiloados instrumentos musicais, equipamentos eletrônicos, relógios, peças automotivas, bijuterias e joias. Ao todo, são 84 lotes de mercadorias. Os de maior valor são um de 50 quilos de prata por 65 mil reais e um de 90 relógios de 63 mil reais. Este vai ser o terceiro leilão do ano. Desde que instituímos a prática de fazer o leilão eletrônico, percebemos que isso é uma prática que abarca o maior número de participantes, o que eleva a quantidade de mercadorias arrematadas e, obviamente, também o preço de venda. Todos os objetos que estão aqui são verdadeiros. A maioria veio de importação. São mercadorias abandonadas, sem documentação ou até mesmo contrabandeadas e apreendidas em viracopos. O leilão é restrito para pessoas jurídicas. Vão fazer os lances até 21 horas de hoje e, na data de amanhã, a partir das 3h30, a empresa que tiver o melhor preço e aquelas que tiverem os preços 10% mais baixos terão a oportunidade de fazer novos lances para adquirir essas mercadorias. A expectativa é de que seja arrecadado um milhão de reais. Esse dinheiro vai para a Previdência Social e parte para o Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização. O site do leilão é o www.receita.fazenda.gov.br E, veja a seguir, mulher reclama de negligência durante o parto na Santa Casa de Mojimirim.